Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nós queremos fazer um debate elevado, mas deixe-me dizer-lhe que eu não recebo instruções, mas o Sr. Primeiro-Ministro precisava de receber para poder responder às perguntas, porque assim tinha mais informação para poder responder objetivamente às perguntas. Agora, mas os membros do Governo, aliás os membros do Governo que aí estão, fariam-lhe chegar a informação que o Sr. necessita para responder pelo menos um bocadinho, um poucochinho com o que gosta de dizer. Também ficámos a saber, e o registro, que parece que o Sr. Primeiro-Ministro aqui quis dizer que a OCDE faz um bocadinho como ao Governo português. Primeiro planta notícias, primeiro põe coisas nos jornais e depois tenta dar explicações. Olha, contagiou a OCDE, Sr. Primeiro-Ministro, isso tem acontecido muito com o seu Governo. Mas, percebendo a sua atrapalhação e percebendo que não quer ir ao fundo da questão nem responder, vamos passar à frente, é apenas e só mais uma reedição da sua falta de respostas. Segundo assunto, Sr. Primeiro-Ministro, sobre os lesados do Grupo Espírito Santo. Mais um caso de falta de transparência, Sr. Primeiro-Ministro. Andamos, andamos, sim, de comparência também, porque andámos muitos meses à espera daquilo que foram as suas promessas. Prometeu que era antes do verão, depois era numa sexta-feira, passou para a segunda-feira, mas enfim, Sr. Primeiro-Ministro, um ano depois de vários pré-anúncios que foram feitos, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou ao país uma decisão cujos contornos não deu a conhecer, não esclareceu, nem sequer respondeu a perguntas dos jornalistas, já não digo só dos partidos da oposição, e o que nós sabemos, à boa maneira da OCDE, como aqui dizia o Sr. Primeiro-Ministro, é aquilo que vem nos jornais. É isso que nós sabemos. Não há nenhum documento que tenha sido remetido ao Parlamento, os deputados não têm conhecimento daquilo que terá sido o acordo a que o Governo chegou, e, Sr. Primeiro-Ministro, eu não vou repetir aqui as perguntas para que o Sr. Primeiro-Ministro diga exatamente quais são os termos do acordo, porque qual o risco do Sr. fazer como de costume e não responder. Portanto, eu tenciono agora facilitar-lhe a vida, Sr. Primeiro-Ministro. O Estado, por aquilo que se percebe das notícias, o Estado assume os prejuízos dos lesados do Grupo Espírito Santo e, independentemente do seu reconhecimento judicial. cria um fundo para pagar exatamente essas verbas. O fundo para pagar vai à banca e indevida-se. No entretanto, o fundo vai pleitear nos tribunais como credor do Grupo Espírito Santo e o dinheiro que recuperar abate à dívida bancária que, entretanto, já contraiu. Se o dinheiro não chegar, ou se o Tribunal, se os tribunais não reconhecerem estes créditos ao fundo, pagam os contribuintes, pagam o Estado, foi isso que foi a assunção da responsabilidade do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, falta algum elemento daquilo que lhe estou a dizer e que se depreende das notícias, o que é que falta ou é exatamente assim como acabei de lhe dizer?